Olá, hoje no quadro Você Sabia, vamos falar de uma fruta bastante conhecida e que não pode faltar na mesa dos brasileiros. Estou falando do mamão. Isso mesmo, o mamão é uma fruta típica das regiões tropicais e subtropicais, conhecido por vários nomes, papaya, no México, fruta bomba, em Cuba, passaraiva, no Nordeste brasileiro. Essa fruta é encontrada durante todo o ano, dependendo da variedade a que pertence. Tem tamanho, peso, sabor e cor diferentes. A produção mundial de mamão atingiu 12,5 milhões de toneladas em 2013, tendo como principais produtores a Índia, Brasil, Indonésia, Nigéria e México. O Brasil é o segundo maior produtor de mamão, responde com 12,6 da produção mundial. Existem algumas espécies da fruta bastante conhecida, entre elas, o mamão da Bahia é alongado, lembrando uma grande pera. O mamão da Índia tem saliências no sentido longitudinal. O mamão macho também é conhecido como mamão de corda, é fino e comprido. E o mamão fêmea é bem maior, com forma arredondada. A fruta mamão, quando maduro, é consumido à natura. O mamão é um excelente alimento, pois a polpa é muito rica em nutrientes, contém grandes quantidades de sais minerais, como cálcio, fósforo, ferro, sódio e potássio. E também é rico em vitaminas A e C. Lembrando, para quem gosta de mamão, uma fatia de mamão todos os dias garante um bom funcionamento dos rins e o fígado. O leite de mamão é usado também para amaciar carnes duras. Com certeza essa fruta jamais vai sair da mesa dos brasileiros.